Kurama surgiu ao ser criado por Haguromo Utsutsuki para impedir o surgimento do Dez Caudas. O sábio separou o chácara do Dez Caudas e o dividiu em nove entidades separadas, que viriam a serem conhecidas como bestas com caudas. Antes da sua morte, Haguromo enviou Kurama para viver em um templo construído com o objetivo de protegê-lo em uma região florestal montanhosa, que mais tarde se tornaria parte do País do Fogo, onde seria construído Konoha. Ao longo dos séculos, Kurama acabaria se mudando do local e ganhou uma reputação como uma entidade que representava desastre natural, aparecendo de repente para atacar áreas onde havia acumulado malícia humana. Durante a formação das vilas Shinobi, os irmãos Ouro e Prata de Kumogakuri foram designados para capturar Kurama, mas ambos foram engolidos inteiros pela raposa. No entanto, os dois irmãos conseguiram sobreviver e ganharam parte do seu poder comendo a carne de seu estômago por duas semanas, o que forçou Kurama a vomitá-los. Após esse evento, quando Madara Uchiha desertou de Konoha, ele usou seu Sharingan para controlar e usar Kurama para ajudá-lo a lutar contra Hashirama Senju. A batalha foi tão grande que o lugar onde ambos lutaram ficou conhecido como Vale do Fim. Depois dessa vitória, Hashirama considerou Kurama perigosa demais para caminhar livremente pelo mundo e pediu para Mito Uzumaki, sua esposa, se ela raposa dentro de si, tornando-se a primeira portadora da Biju. Com o passar dos anos, Mito passou esse status e responsabilidade para outro membro do seu clã, Kushina Uzumaki. Embora Kushina estivesse apavorada com a responsabilidade de conter Kurama, Mito garantiu à sua sucessora que o ódio da raposa era hipotente perante o amor. Após o fim da Terceira Guerra Mundial Shinobi, o terceiro Hokage e sua esposa fizeram preparativos para garantir que Kurama permaneceria selado dentro de Kushina, porque o selo seria enfraquecido no momento do parto de Naruto. Tobe se aproveitou dessa situação tomando controle de Kurama. Tobe então tentou fazer Kurama matá-la. Porém, Minato conseguiu a salvar e Naruto em segurança. Logo depois, Tobe invocou Kurama em Konoha e ordenou que ela destruísse a odeia. Porém, Minato Namikaze conseguiu derrotar Tobe, liberando a raposa sobre o seu controle. Kurama então continuou a atacar Konoha devido ao ódio que sentia dos humanos, resolvendo assim destruir a odeia sem a ordem de Tobe. Minato teletransportou tanto ele quanto Kurama para o local onde Kushina e Naruto estavam. Kushina planejava selar Kurama de volta dentro dela, antes de morrer. No entanto, Minato estava com um plano um pouquinho diferente. Ele estava pensando em dar à Konoha meios para combater Tobe caso ele tentasse atacar a vila novamente, selando a metade de Indi Kurama dentro de si e a metade de Yang dentro de Naruto. Mais tarde, Kurama acordou no subconsciente de Naruto e descobre a natureza do selo. Kurama então rapidamente percebe a intenção de Minato. No entanto, ele calmamente decidiu esperar e enfraqueceu o selo através das rachaduras de sua formação com o poder do chakra, determinado a influenciar Naruto para que ele pudesse usar seu poder. E como Kurama planejou, Naruto usou seu chakra pela primeira vez durante sua batalha contra Haku, onde Naruto ficou em um estado de raiva e entrou em sua forma de Jinchuriki para derrotar Haku. Durante a segunda fase do exame Chunin, o chakra de Kurama surge novamente quando Naruto lutou contra Orochimaru disfarçado na Floresta da Morte. Orochimaru reconheceu o poder da Kurama e utilizou o selo dos cinco elementos, bloqueando o acesso de Naruto para o chakra da raposa. Mais tarde, Jiraiya remove o selo de Orochimaru e explica a Naruto que ele possui dois tipos de chakra. Mas Naruto não percebe que Jiraiya estava falando sobre Kurama, até que ele foi ensinado a aproveitar seu chakra na prática. Jiraiya então empurra Naruto de um penhasco e em um ato de desespero para salvar sua própria vida, Naruto entra em seu subconsciente e se encontra com Kurama pela primeira vez. E exige que Kurama empreste seu chakra como forma de aluguel por viver dentro dele. Percebendo que a morte de Naruto resultaria em sua própria morte, Kurama aceita a exigência dele, dando chakra a Naruto o suficiente para invocar Gamabunta. Kurama se manteve em silêncio até Naruto enfrentar Neji e Ryuga na primeira partida das rodadas sinais do exame Chunin. Após Neji bloquear os pontos de chakra de Naruto, Naruto pede para Kurama emprestar um pouco do seu poder. Sem hesitar, ela dá a Naruto chakra o suficiente para forçar seus pontos de chakra a abrirem e derrotar Neji. Durante a batalha de Sasuke com Naruto no Vale do Fim, Sasuke causa um ferimento fatal no ombro direito de Naruto com seu Tidori. Porém Kurama deu a Naruto chakra suficiente para curar a grande ferida, quase que instantaneamente. E também entra em sua forma de Jinchuriki inicial. Logo depois, Naruto passou cerca de dois anos e meio em treinamento com Jiraiya, com a intenção de ter mais controle sobre a raposa, tanto para evitar desastres, quanto para Naruto não ficar fora de si. Porém, em um dos seus treinamentos, Naruto liberou sua quarta cauda e atingiu Jiraiya, deixando-o com uma grande cicatriz no seu peito. Em uma luta versus Orochimaru, Narutinho se entregou completamente a Kurama e acaba entrando em sua forma de quatro caudas. Mas felizmente, Yamato conseguiu suprimir o chakra da raposa e conteve Naruto. Naruto mais tarde encontrou Sasuke novamente pela primeira vez, em quase três anos. Kurama começou a oferecer a Naruto seu chakra. No entanto, antes que a discussão deles pudesse se prolongar ainda mais, Sasuke com seu Sharingan ativado apareceu dentro do subconsciente de Naruto, o que surpreendeu tanto Naruto quanto Kurama, e Sasuke facilmente suprimiu o chakra da raposa com seu Sharingan. Durante o treinamento da transformação da natureza de Naruto, o chakra de Kurama surgiu dentro de alguns dos clones das sombras, mas Yamato foi capaz de suprimir o chakra antes que ele pudesse causar danos graves. Mais tarde, durante o treinamento de Naruto no Monte Myoboku, Kurama acabou impedindo a fusão entre Fukasako e Naruto, o que tornou impossível para Fukasako mudar o chakra senjutsu para Naruto. Durante a batalha de Naruto com Pen, ele acaba entrando na sua forma de seis caudas, logo após Pen aparentemente matar Hinata Ryuga, deixando Naruto em um ataque de raiva. Kurama aproveita esse momento e acaba destruindo o colar que suprimia seu chakra. Quando Naruto foi pego pelo Shibaku Tensei de Pen, Kurama tenta a pessoa de Naruto a confiar o seu coração a ela, para que ela pudesse destruir tudo o que estava causando dor a Naruto, o que distorceu o selo para o ponto onde a forma de oito caudas é libertada. Mas antes que pudesse convencê-lo a remover completamente o selo, o espírito de Minato Namikaze apareceu no subconsciente de Naruto e o para. Enfurecida, Kurama diz para Minato chegar mais perto, para que ela pudesse cortá-lo em pedaços. Mas Minato simplesmente a ignora e restaura o selo para a forma original. Com isso, Naruto consegue ir para o seu último combate contra Pen e vai logo para onde Nagata estava, ou derrotando completamente com seu discurso no jutsu e salvando Konoha. Mais tarde, Killer Bee levou Naruto para uma sala especial dentro de um templo secreto atrás da cachoeira. Naruto iria lutar contra Kurama para aprender a usar seu poder. Quando Naruto entrou no seu subconsciente, Kurama expressa surpresa, pois já não podia sentir o ódio dentro dele, e questiona Naruto onde o real ele estava. Naruto responde que o real ele estava bem na frente dele. Depois de Naruto usar a chave para o desbloquear completamente, Kurama empurra as portas da gaiola. Assim, começando a batalha entre Naruto e Kurama. Naruto entra no modo sábio e consegue enfraquecer Kurama com seu Hazen Shuriken, e começou a drenar seu chakra. No entanto, Kurama começa a implantar seu ódio dentro do seu chakra drenado, e começou a consumir Naruto, o fazendo perder controle e forçá-lo a sair do modo sábio. Mas antes de Naruto ser completamente corrompido pelo ódio, sua mãe, Kushin Uzumaki, apareceu e interrompeu sua transformação. Ela usou correntes de seu chakra para subjugar Kurama, a qual a raposa reage com raiva e choque quando ela reconhece o seu chakra. As emoções positivas de Naruto subjugam o ódio de Kurama, que estava dentro do seu chakra, conseguindo assim vencê-lo. Quando Kurama começou a desaparecer na escuridão, ele diz a Naruto que ele nunca iria se esquecer desta derrota. Enquanto Naruto e Killer Bee continuam o seu caminho para o campo de batalha, Kurama chama seu Jinchuriki em seu subconsciente, o repreendendo por gastar o seu chakra à toa, por pensar que ele pudesse parar a guerra e suportar o ódio de todos. Kurama tenta mais uma vez persuadir Naruto a utilizar seu poder, mas Naruto se recusou. Após isso, Kurama lembra a Naruto sobre o dia que ele conheceu Sasuke, e como ele estava consumido pelo ódio. E logo após ela afirma que a tentativa do rapaz em pôr o fim ao ódio é fútil. Logo depois, Naruto entra dentro da jaula de Kurama e ativa o selo Tori, derrubando a raposa, e fala com grande confiança de que ele já planejava parar tanto Sasuke como a guerra. Kurama então se lembra do crescimento de Naruto, elogiando ele, embora descontente por ele finalmente aprender a se defender. Antes de Kurama ficar ainda mais nervoso, Naruto diz que um dia ele resolveria o problema do ódio da raposa. Após Madara ser reencarnado e começar a lutar contra um dos clones de Naruto, e a quarta divisão, ele tentou invocar Kurama. Kurama então resolve emprestar seu chakra a Naruto, pois segundo Kurama, ele prefere ajudar Naruto do que ser manipulado mais uma vez por Madara. Naruto e Killer Bee seguem lutando, enquanto Kurama pensa sobre os acontecimentos na vida de Naruto. Kurama silenciosamente observa que Naruto, entre todas as outras pessoas, deveriam saber que não importa o quanto ele diga para as Bijus, suas verdadeiras intenções só seriam reconhecidas através de suas próprias ações. Depois de Naruto remover com sucesso o controle de Tobe sobre o Son Goku, Kurama comemora a pequena vitória e se oferece para emprestar mais do seu chakra. Naruto agradece Kurama por sua ajuda, aceitando a proposta. Naruto abre a porta do selo que mantinha Kurama presa, e a reconhece como uma companheira de equipe de Konoha. Como resultado, Kurama fez Naruto entrar em uma nova forma para parar as Bijus que estavam lutando contra Maitugai e Kakashi. No entanto, como esta era a primeira vez que ele se transformava nesse modo, Kurama advertiu Naruto que ele só tem 5 minutos. Quando Naruto estava a ponto de derrotar 5 Bijus, ele entra em um estado mais profundo do subconsciente, onde conhece as outras Bijus e seus Jinchurikis. Kurama alerta Naruto que o 10 caudas é uma combinação de todas as bestas com caudas, e que nem mesmo ele teria alguma chance contra esse 10 caudas. Tobe também diz a ele que a ressurreição do 10 caudas não precisaria ser perfeita para os seus planos, e que seu objetivo é criar o Tsukuyomi infinito para lançar um Ginjutsu em todo o planeta. Enquanto a batalha se desenrolava, metade Yin de Kurama dentro de Minato, observou as ações e falou para Minato que Naruto foi capaz de até mesmo convencer sua outra metade. E logo que Naruto e Minato batem os punhos, os lados Yin e Yang de Kurama entram em contato um com o outro. Quando a dupla de pai e filho estão preparados para lidar com Obito, as duas metades de Kurama também batem os punhos, se preparando para iniciar sua estratégia após Kurama Yin transferir a maior parte de seu chakra à metade Yang de Kurama. Naruto e Sasuke então se juntam em seu ataque contra Obito. A batalha continuou resultando com o Suzano de Sasuke e o modo Biju de Naruto sendo destruídos. No entanto, Sasuke e Naruto se levantaram novamente com suas determinações intocadas, e Sasuke em seguida manifesta a forma final do seu Suzano para encobrir o manto do modo Biju de Naruto. Madara invocou a estátua demoníaca do caminho exterior para fora do corpo de Obito, e usou seu Rinnegan para repelir as Bijus. Com as Bijus atordoadas, Madara rapidamente usa a corrente e se prepara para remover Kurama e Anki e Gyuki de seus Jinchurikis. Para evitar a morte de seu filho, Minato tenta transferir a metade Yin de Kurama para Naruto. No entanto, Zetsu Negro colocou-se entre Minato e Naruto, fazendo Kurama Yin ser transferida para ele, se tornando seu Jinchurik no processo. Obito tendo decidido ajudar as forças aliadas a parar Madara, junto com Kakashi, consegue teletransportar Naruto para a dimensão do Kamui, e logo se junta a ele. Uma vez lá, Obito começa a transferir Kurama Yin em Naruto. Dentro do subconsciente de Naruto, enquanto ele conversava com o espírito do Sábio dos Seis Caminhos, Kurama Yin, juntamente com as outras porções de Chakra das outras Bijus, expressa sua contínua confiança no Sábio em sua crença de que Naruto é a criança da profecia, assim recebendo o poder do Sábio dos Seis Caminhos. Depois que Kaguya foi tocada pelos selos de Naruto e de Sasuke, Kurama e as outras Bijus são extraídas de Kaguya, enquanto ela é selada. As Bijus em seguida se afastam da lua formada, e se junta o resto do time Kakashi. Haguromo, com a ajuda das almas de todos os antigos Kages, realiza uma invocação em massa, a fim de trazer as Bijus, o time 7 e o corpo descartado de Madara de volta para a dimensão normal. Após os Kages do passado retornarem para a vida após a morte, as Bijus discutem seus planos para o futuro, com eles expressando sua alegria por finalmente estarem livres. Kurama fica surpresa ao ouvir que o desejo de Gyuki era voltar para Killer Bee. O Sábio então insiste para que a raposa retorne para dentro de Naruto, para vigiar o jovem ninja, já que ele se tornou parte importante da existência das Bijus. Após Kurama e Yang aceitar o pedido de Haguromo, Sasuke revela suas verdadeiras intenções, onde vimos Naruto e Sasuke finalmente travar sua batalha final. Após dois anos, tivemos uma missão na lua contra Toneri Utsutsuki, no filme Naruto Teleste, finalizando comicamente com Kurama escrevendo na lua. A amizade de Naruto e Kurama continua no anime Boruto, e Naruto se tornou o sétimo Hokage, e fez uma reunião Kage dentro de Konoha. Kurama esteve presente e passa a dormir durante a reunião. Quando Naruto vai ao encontro com Sasuke para conversar sobre um jovem Uchiha misterioso, Naruto descobriu que o garoto em questão está atacando Sarada e Chocho. Quando o garoto junto com seu pai lutam contra Naruto e Sasuke, Kurama critica Naruto por ser descuidado, comentando sobre a facilidade com que ele foi esfaqueado pela técnica do inimigo. Mais tarde, durante a batalha final contra Shin, Naruto faz um dos clones de Shin entrar em seu subconsciente com Kurama encarando o clone, assustando ele e seus clones para se renderem. Mais tarde, Momoshiki absorveu o chakra do oito caudas de dentro do Killer Bee, e o deixa à beira da morte. Insatisfeitos com o consumo do chakra, ele concentra sua atenção no próximo objetivo, que era capturar nove caudas, sequestrando Naruto Zumaki. Momoshiki e Kinshiki aparecem em Konoha durante os exames Chunins, e criaram um enorme caos. Ele passa calmamente por Boruto assustado, que tenta usar sua arma ninja científica para atacá-lo, mas todos os seus ataques são absorvidos pelo rinigante Momoshiki. Sasuke conta para Naruto sobre seu encontro passado com os inimigos, e que eles são uma ameaça mais forte do que a própria Kaguya. Após Naruto perguntar o que eles querem, Momoshiki explica que ele e Kinshiki pretendiam reunir o chakra espalhado de Kaguya, e completar o que Kaguya não conseguiu fazer. Por causa do poderoso chakra de Kurama, eles desejam extrair a besta de dentro de Naruto, para que eles possam usar ela para seus próprios propósitos. Momoshiki e Kinshiki atacam Naruto, Sasuke e seus filhos, forçando Naruto e Sasuke a combinarem Kurama e o Suzano para se protegerem. Enquanto isso, Momoshiki ri ao ver seus esforços. Para terminar a batalha, Momoshiki cria uma esfera gigante, que é amplificada pela técnica que ele roubou de Boruto, e lança sobre eles. E Naruto permite ser capturado por Momoshiki e Kinshiki para proteger seu filho Sasuke e Sarada. Momoshiki e Kinshiki levam Naruto para outra dimensão, e o amarram para começar o ritual da extração da Kurama dentro dele. Após um tempo, Sasuke, Boruto e os outros Kags chegam para resgatar Naruto. Momoshiki enfrenta Sasuke, enquanto os outros Kags lutam contra Kinshiki, que é derrotado com facilidade. Querendo acabar com todos e uma vez por todas, Momoshiki transforma Kinshiki em uma pílula e engole, o que aumenta sua força, e seu corpo sofre uma mudança drástica. Naruto e Sasuke lutam contra ele, e quase sai na vantagem, até que Momoshiki repele Naruto brevemente, e queima Sasuke. No entanto, eles conseguem derrotar Momoshiki, combinando o modo besta com a cauda de Naruto com o Suzano de Sasuke. Momoshiki captura os outros Kags com sua técnica, e tenta extrair Kurama de dentro de Naruto mais uma vez. Sem outras opções, Sasuke diz para Boruto usar seu Rasengan para pôr um fim no Shifrudo. Boruto acerta Momoshiki com seu pequeno Rasengan, libertando seu pai e os outros Kags. Naruto então empresta seu chakra para Boruto, e ajuda seu filho a criar um Super Rasengan. Enquanto Sasuke distrai Momoshiki, tempo suficiente para que Boruto consiga lançar seu ataque contra ele, destruindo o Shifrudo. Mais tarde, Shukaku continua na Vila da Folha, sendo protegido por Naruto, depois da ameaça de Urashiki. Mas enquanto Naruto e Himawari dormiam, após um cansativo dia de passeio, Shukaku e Kurama tiveram uma breve conversa, em que a besta de uma cauda finalmente descobriu, o motivo de Kurama ser tão apegado a Naruto. Kurama ficou constrangido, ao falar sobre os sentimentos sobre Naruto e a família Uzumaki. Shukaku está temporariamente sobre os cuidados de Naruto, e conversa com a raposa sobre a convivência agitada com a família. Ele observou que o Nove Caldas desenvolveu um afeto especial por Naruto e seus filhos. Durante uma noite, Kawaki foi pegar um pedaço que faltava para completar o vaso de Himawari, e acaba vendo Kurama, que esclarece ser responsável por vigiar Kawaki. E revela, após as desconfianças do garoto, sobre o real poder do Hokage, contando um pouco sobre seu passado, e de como ele era temido como um demônio, e que matou muitas vidas, incluindo os pais de Naruto. O qual foi transformado em um receptáculo para selá-lo ainda bebê, sendo odiado e rejeitado, como se fosse o próprio monstro por grande parte de sua vida. Entretanto, mesmo tendo uma besta selado dentro de si, Naruto não deixou isso ser um impedimento para crescer como ninja. Kawaki então se recorda da conversa com o sétimo Hokage, sobre ser inútil fazer clones das sombras, para não se sentir sozinho, questionando Kurama sobre o poder se tornar alguém como Hokage. Kurama responde positivamente, e em seguida termina a conversa, e manda Kawaki dormir. Durante o ataque de Ishiki, Naruto entra no modo Chakra do Nove Caldas. Naruto avança contra Ishiki, mas é arremessado com um chute para longe, caindo sobre os escombros de uma casa. Quando é novamente chutado, dessa vez com mais força, é arremessado então para muito longe, atravessando as paredes de alguns edifícios. Sasuke então pede para Naruto lançar a arma de arremesso e ir na direção de Ishiki, que encolhe. Em seguida Sasuke lança sua Kusanagi, e Ishiki tenta encolhê-la, mas não consegue. Então a espada se revela ser Boruto, utilizando uma técnica de transformação. Boruto com seu carmo ativo, forma um portal espaço-temporal, teletransportando a si mesmo e Ishiki para outra dimensão. Naruto e Sasuke conseguem chegar às coordenadas, onde Ishiki e Boruto estavam. A partir dali, os dois poderiam atacar com liberdade. Ishiki argumenta que ali ele pode lidar melhor com os ninjas, e se livrar de qualquer coisa. Em seguida, ele avança e consegue pegar Boruto pelo pescoço, notando um avanço de 80% de sua otisutificação. Sasuke troca de lugar com o garoto, para acertar um Tidori, mas é chutado contra uma formação rochosa. Ishiki não teve dificuldades para lidar com os três ninjas. Mas em determinado momento, Naruto após tentar o uso de várias técnicas de seu arsenal e falhar, ele foi contido pelos bastões de chácara manipulados por Ishiki, e também é preso entre os cubos invocados pelo Ishiki. Enquanto Ishiki tortura Boruto, ele valida o fato de Boruto não poder ser morto para a conclusão de seu plano, mas também diz que não haveria nada que o impedisse de machucar e torturar o garoto. Vendo quão determinado Naruto estava para para Ishiki, mesmo que isso lhe custasse a própria vida, Kurama sugeriu usar seu último recurso, um trunfo, mas isso resultaria na sua própria morte. Naruto concordou com isso, declarando que no momento que ele decidiu se tornar Hokage, ele sabia dos iscos, e estava preparado para morrer, pensando que ele e Kurama iriam morrer juntos, após essa última transformação. Após isso, Ishiki nota a aproximação de Naruto, que salvou Boruto, e mostra sua nova transformação, o modo Baryon. Ishiki percebe que Naruto está muito diferente, e tenta acertá-lo com um golpe, mas é driblado e golpeado fortemente. E toda vez que avança contra o Hokage, Ishiki é interceptado e atingido brutalmente, ao perceber que seus movimentos não surtem mais efeitos no Uzumaki, Ishiki se irrita, e decide invocar seus cubos para esmagá-lo. Enquanto Naruto simplesmente consegue sustentar um, e arremessa rapidamente contra Ishiki, que é mais uma vez golpeado. Em mais uma tentativa de avanço, Ishiki recebe um tremendo soco no rosto, fazendo ele rasgar o chão ao ser arremessado. Sasuke e Boruto, que estavam feridos acompanhando a luta, se surpreenderam. Ishiki ainda tenta arremessar estacas contra Naruto, mas é novamente arremessado contra uma cachoeira nas proximidades. Enquanto o chifrudo tenta recuperar o fôlego, Naruto se aproxima, e começa mais uma sequência de taijutsu. Para tentar uma finalização, Naruto produz um rasengan, e procura acertar Ishiki, que desesperadamente produz uma imensa explosão de chamas, para se defender. Após o final da batalha, Naruto cai no chão, e fica inconsciente. Ele se conectou com Kurama, que infelizmente revelou, o verdadeiro preço ao se pagar, ao usar o modo Baryon. Esse poder era muito especial, uma última carta na manga, e nesses últimos momentos, Kurama diz adeus a Naruto, onde ele fala que agora, vai ser por conta própria de Naruto, e para ele não se preocupar, que logo ele iria acordar e ficar bem. Logo em seguida, Kurama revela a Naruto, que o preço do modo Baryon, não era a sua vida, e sim, a dele próprio. Naruto chama por Kurama, e falou, Kurama não vá, mas infelizmente Kurama, desaparece completamente, como um herói que salvou Naruto e Konoha, assim marcando uma geração inteira. Mas felizmente acontece, que como as bijus são feitas de chakra, elas não morrem, e depois de um tempo renascem, assim quando Rin morreu, com Isobo, e mais tarde Isobo renasceu, e aconteceu o mesmo com Kurama. Após aproximadamente 3 anos da morte de Kurama, novos inimigos aparecem, e invadem Konoha. Jura, um dos inimigos, está atrás de Naruto, mas acabou se deparando com sua filha, Himawari Uzumaki, afirmando que sente o chakra de Kurama, dentro de Himawari. A cena então muda para Himawari, que está em um estado de transe, onde ela encontrou Kurama, o nove caudas, em uma versão filhote. Kurama explica a Himawari, que ele está presente dentro dela, revelando que as bestas com caudas, podem renascer com o tempo, e que ele provavelmente, renasceu dentro dela, devido ao sangue Uzumaki Ryuga, ou como resultado de algum chakra residual, deixado por Naruto. Kurama sugere que eles aceitem essa nova situação, e sigam em frente, sem mais nenhuma explicação clara. Himawari ainda processando tudo, se apresenta formalmente a Kurama, que a recebe de prontidão. Enquanto isso, Shikadai e os outros, continuam preocupados com Himawari, que ainda está inconsciente, e não responde a eles. Eles a avistam Jura, se aproximando rapidamente, o que os deixa em pânico. Shikadai tenta, desesperadamente, contatar o time sensorial de Konoha, para pedir reforços. A cena finaliza com Himawari, despertando do transe, agora consciente da presença de Kurama, dentro dela, retornando ao mundo real. Shikadai, Inojin, Shoshou e Himawari, estão fugindo, desesperadamente de Jura, que os persegue implacavelmente. Shikadai preocupado, pediu a Inojin, para acelerar a fuga, mas Inojin, diz que já está no máximo, de suas capacidades. Himawari, assustado ao ver Jura, se aproximando rapidamente, chama para o Kurama, para pedir ajuda, mas não teve resposta. Enquanto Jura se aproxima, ele dispara um Jutsu, com seu Hinegan, que danifica a invocação de Inojin, fazendo o grupo, começar a cair. Shikadai grita, desesperado, temendo pela segurança de todos. Shoshou rapidamente, usa sua técnica, de aumento de tamanho, para amortecer a queda, salvando o grupo, de um impacto mais sério. Ao aterrissar, eles percebem, que estão sendo confrontados, por Jura, que lamenta ter que eliminá-los, mesmo reconhecendo, que são um bom time. Dentro do subconsciente, de Himawari, Kurama finalmente se comunica, a respondendo, por depender dela. Ele explica, que Himawari, tem uma afinidade maior, com seu chakra, do que qualquer outro, de seus antecessores, inclusive Naruto, e que ela deve acreditar, em si mesma, para desbloquear, seu verdadeiro potencial. Himawari ainda tensa, decide atacar Jura, mas é facilmente derrotada, tendo seu tornozelo, quebrado por ele. Inojin, tenta atacar Jura, mas seu jutsu, não tem efeito, deixando todos, em um estado de choque. Jura então, começa a imobilizar Himawari, com uma técnica, do estilo madeira, explicando, que ela será transformada, em nutrientes, sem sentir dor. Inojin, tenta defender Himawari, mas é brutalmente, incapacitado por Jura, que o perfura, com uma árvore, afiada, aparentemente, o matando. De repente, a árvore, que imobilizava Himawari, é destruída, e ela desperta, em sua forma de inchuric, Himawari, agora em sua forma de inchuric, do nove caudas, destrói a árvore, que a imobilizava, e desce, furiosa, após testemunhar, o que acredita, ser a morte, de seu amigo, Inojin. Jura observa, a transformação de Himawari, e questiona, se isso é resultado, do chakra da Kurama, mas ele não entende, o significado, dessa mudança. Shikadai, espantado, nota que a perna de Himawari, que havia sido quebrada, por Jura, está totalmente curada, o que o deixa surpreso. Himawari, se aproxima de Inojin, que está gravemente ferido, com uma árvore, atravessada em seu peito, e usando seu cabelo, o retira dali, com cuidado. Ao examinar a ferida mortal, Shikadai se surpreende, ainda mais, ao ver que as feridas de Inojin, estão se curando, rapidamente. Himawari, ainda incerta, sobre a extensão, de seus novos poderes, instruir seus amigos, a levar Inojin ao hospital, o mais rápido possível. Shikadai, ainda espantado, questiona a natureza, do poder de Himawari, coisa que ela mesma, não tem certeza, embora acredite, que Jura possa entender, o que está acontecendo. Determinada, Himawari decide, enfrentar Jura sozinha, ciente de que, se não conseguir derrotá-lo, todos serão eliminados. Ela pede, para que Shikadai, e Shoshou fujam, já que Jura, parece estar focando, exclusivamente nela. Relutante, Shoshou expressa, sua preocupação, e resistência, em deixar Himawari, para trás. Mas Shikadai, com sua mente racional, a convence, de que a única chance, deles sobreviverem, é seguir o plano de Himawari, e salvar o máximo, de vidas possível. Jura, impressionado, com a sabedoria de Shikadai, elogia sua decisão, e promete, que eles se encontrarão, novamente, no futuro. Shoshou, ainda relutante, se despede de Himawari, a fazendo prometer, que elas comerão, panquecas juntas, mais tarde. O que Himawari aceita, dizendo, que ama panquecas. Com isso, Shikadai Shoshou, levando Inojin, corre para fora, da zona do combate. Enquanto o combate decisivo, entre Himawari e Jura, começa. Himawari, agora totalmente ciente, de sua responsabilidade, e do poder que carrega, enfrenta Jura, frente a frente. Jura, observando os eventos, expressa sua perplexidade, em relação, às decisões irracionais, que os humanos, frequentemente, tomam. Mencionando, como Inojin, ignorou repetidamente, seus avisos, exultando, em sua própria destruição. Himawari, furiosa, se aproxima lentamente de Jura, interrompendo sua fala, com um grito, o mandando calar a boca. Ela o ataca, com dois socos poderosos, um na barriga, e outro que o lança, para longe. No entanto, Jura rapidamente, se recupera, pulando no ar, e avançando em alta velocidade, em direção a Himawari. Em resposta, Himawari canaliza o poder da Kurama, usando seus cabelos, como caudas da nove caudas, para formar, uma mini bijudama. Jura, observa a pequena bijudama, e decide responder, com seu próprio jútiço. Ambos, os ataques colidem, resultando, em uma enorme explosão. A explosão é tão intensa, que a Shikadai, e Shoshou, que estão carregando, em Nojin, para longe da batalha, param por um momento, preocupados com Himawari. Shikadai, pensa nela, claramente preocupado. Após a explosão, Himawari emerge intacta, e pronta para continuar lutando. Jura, surpreso, pôs em terra firme, e reconhece a força de Himawari, destacando, que é surpreendente, ela conseguir, usar uma bijudama, nesse estágio, mesmo com o poder, do nove caudas. Sem perder tempo, Jura avança rapidamente, e dá uma cabeçada em Himawari, a jogando para longe. Himawari, conseguiu se recuperar, com uma combalhota, e se coloca de pé novamente. Mas antes, que ela possa reagir, Jura aparece atrás dela, e acerta com um chute brutal, que afunda no chão, quebrando o terreno, ao redor. Himawari luta para se levantar, tremendo, e claramente afetada, pelo golpe esmagador de Jura. Ele comenta, que ela lhe deu a liberdade, de começar a levar a luta a sério, o que faz querer explorar, ainda mais suas capacidades. A batalha continua, com Himawari tentando se recompor, diante da força esmagadora de Jura. Jura desfere um poderoso soco, com seu braço esquerdo, atingindo Himawari com força, enquanto utiliza seu renegan, intensificando o ataque, e causando muita dor nela. Himawari grita de dor, enquanto Jura se aproxima, demonstrando um domínio, completo da situação. Jura comenta, sobre as habilidades, de recuperação de Himawari, as elogiando, como sendo superiores, a de um ser humano comum, ou até mesmo, de um Jinchuriki. Mas nota, que essas habilidades, não são suficientes, para reverter, o desgaste, que ela está sofrendo. Ele observa, que apesar de Himawari, curar seus ferimentos, repetidamente, ela não pode evitar, que seu chakra, seja drenado, o que a deixa, cada vez mais fraca. Enquanto Himawari, está no chão, exausta, de olhos fechados, Kurama, fala dentro dela, reconhecendo a seriedade, da situação. Ele admite, que Jura, é mais perigoso, do que pensava, alertando, que o alto potencial dela, não será suficiente, para superar, um oponente, tão forte. Espero que você tenha gostado, atualmente, a história de Kurama, vai até aqui. E se você não quer perder, vídeos como esse, não se esqueça, de se inscrever no canal. E comente aí, qual é a sua biju favorita? Mas tem um porém, no quesito, aparência. Na minha opinião, a biju mais top, mais bonita, é a Matatabi. E por falar da Matatabi, eu tenho um vídeo, contando a história dela completa, aqui no canal. Aliás, não só dela, mas da sua biju favorita. Então, se você ainda não viu, a história da sua biju favorita, vê essa playlist aqui, ou esse vídeo aqui, que aqui conto, a história de cada biju. Eu vou ficando por aqui, respeite sempre, seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!